Vamos entrar nesse assunto também, mais de 60% dos pontos de coleta estão impróprios. Foi a nova realidade divulgada em relatório. A Dani Secom vai trazer as informações pra gente agora. É um dado preocupante, Dani, não à toa, tanta virose acontecendo por aqui. Oi, Polito, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um dado bastante preocupante e também, de certa forma, que mancha o nome da cidade. Em plena temporada de verão, nossos balneários, muitos deles, incrivelmente famosos, canas vieiras, ingleses, jurerê, estão impróprios pra banho. Uma situação bem complicada aqui em Florianópolis, muito por conta das chuvas, mas muito também por conta de problemas com saneamento básico. No último relatório do IMA, onde analisaram 87 pontos, 34 só estão próprios pra banho e 53 estão impróprios. Quase 61% dos pontos de banho aqui em Florianópolis não estão adequados pra que nós, seres humanos, entremos na água e podemos curtir aí o verão. Uma situação bastante preocupante. A gente vai abrir aqui o mapa com a bauneabilidade total do IMA e vale mais quase falar os pontos que estão próprios do que listar todos que estão impróprios, né? Porque são realmente muito mais impróprios do que próprios, mas a gente traz a relação mesmo assim. No Ribeirão da Ilha, tá impróprio pra banho, em Jurerê Internacional, seis estão impróprios, seis pontos e apenas um próprio. Canas Vieiras, todos os oito pontos analisados estão impróprios. Ponta das Canas, mesma coisa, os três pontos impróprios. Praia Brava tem metade dos pontos, que são quatro próprios e metade impróprios. Inglês, seis pontos impróprios e um próprio. Campeche, um ponto impróprio, que é no Riozinho, e quatro próprios. E na Lagoa da Conceição, cinco pontos próprios. Na Avenida das Rendeiras e quatro impróprios no canto, no porto e no centrinho da Lagoa. Aí a gente tem Barra da Lagoa, Pântano do Sul, Joaquina, Morro das Pedras, Praia Mole, Moçambique, Santinho. Lagoinha do Norte, Daniela, Praia do Forte, Santo Antônio de Lisboa, com praias próprias pra banho, que os turistas e também os moradores, claro, podem curtir o verão sem se preocupar com doenças e também com água contaminada. Realmente uma situação que é complicada pra capital, num momento que a gente tá recebendo tanto turista, tanto movimento nas nossas praias, por conta da alta temporada, tantos pontos estarem impróprios pra banho, né? A gente tem falado muito aqui sobre esse assunto, muito por conta das últimas chuvas essa situação acontece, porque remexe bastante água, de fato. Mas também tem muito problema de saneamento básico por trás disso, ligações irregulares de esgoto, pessoas que despejam esgoto em rios, que vão desaguar no mar. Exemplo claro disso é o Rio do Brás, né? A gente traz toda essa situação praticamente semanalmente aqui no Balanço Geral. E também é assunto toda essa situação do nosso projeto especial, né? Saneamento, desculpa, Saneamento Atrás e Desafio, que é um projeto especial do Grupo ND. Traz toda quarta-feira um caderno especial impresso e também matérias durante a nossa programação, porque o nosso objetivo, como jornalistas, como comunicação, é realmente cobrar das autoridades, sejam prefeitura, Estado, autoridades de saúde, pra que essa situação melhore, né? Não siga se repetindo, porque além de ser feio pra cidade, é também muito perigoso pra saúde das pessoas. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, porque essa situação toda tá elevando os números de viroses aqui em Florianópolis, Polito. Obrigado, Denise Secon, com informações ao vivo. A grande verdade é que é uma vergonha, porque nós acertamos em praticamente tudo, e nesse quesito especificamente, que já poderia ter avançado na última década, com mais tecnologia, com ações mais enérgicas do poder público, não aconteceu. E há discussões muito salutares acontecendo em bairros da cidade, como, por exemplo, Campeche, onde, por incrível que pareça, a resistência local da instalação, por exemplo, de emissários submarinos, que funcionam não só em outros estados brasileiros, mas também em outros países, muito bem, com eficiência. E poderia auxiliar bastante com um valor menor do que as grandes estações de tratamento e com uma aplicabilidade mais rápida. A instalação é rápida, porque segura o material sólido e libera, a grandes distâncias e, aos poucos, tudo aquilo que é líquido. A própria Maré se encarrega de diluir essa quantidade toda nos emissários. Funciona e funciona muito bem. É preciso refletir, avançar, e os nossos vereadores, que são os nossos olhos, grandes fiscalizadores, precisam cobrar mais do Executivo, não só municipal, mas também estadual, com a ajuda dos parlamentares, dos deputados catarinenses. Daqui a pouco a gente vai...